O candidato do PT ao governo de São Paulo esteve em Campinas hoje à tarde. Alexandre Padilha declarou que aposta no início da propaganda eleitoral gratuita para conquistar mais votos e subir nas pesquisas. O candidato a governador de São Paulo chegou a Campinas durante a tarde para acompanhar o lançamento da campanha de Gerson Bittencourt, que concorre a deputado estadual. A visita do ex-ministro da Saúde reuniu centenas de pessoas na Casa de Portugal. Ele foi recebido com bandeiras e aclamado por militantes do partido e alguns moradores da cidade. Durante a entrevista, Alexandre Padilha falou sobre o apoio que recebe do ex-presidente Lula e a baixa intenção de votos nas pesquisas. A campanha muda de cenário quando começam os debates. Dia 23 estamos juntos na Band, o primeiro debate entre os candidatos. A partir de 19 começa o horário eleitoral. Vamos começando com essa escalada que nós estamos tendo, crescendo cada pesquisa, até chegar até os votos, para chegar no segundo turno. A Receita Federal já fez o crédito bancário dos valores do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014. O pagamento deve beneficiar quase 1 milhão e 600 mil contribuintes, totalizando 2 bilhões de reais. Outras informações sobre o pagamento estão no site da Receita ou no Receita Fone, pelo número 146. Áreas de instabilidade vindas da região sul mantém o domingo e a segunda-feira com tempo nublado na maior parte do período em toda a região. Amanhã há previsão de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente à tarde. A umidade relativa do ar segue elevada e as temperaturas permanecem em declínio. Campinas e Jundiaí devem registrar máxima de 25 graus. Cosmópolis e Limeira, 27. Um estudo revelou que os brasileiros se esforçam para manter uma alimentação saudável. No entanto, boa parte da população admite sentir alguma indisposição após as refeições. As cientistas afirmam que um pouco de sonolência depois do almoço ou jantar é normal, mas o consumo de alguns alimentos pode reduzir esta sensação de preguiça. Nos supermercados, a sessão de frutas e verduras anda bem movimentada. A preocupação com uma boa alimentação parece atingir um número cada vez maior de brasileiros. 56% afirmam comer de maneira saudável, de acordo com uma pesquisa nacional de hábitos alimentares. Muita gente aposta em pratos coloridos e com muitos legumes para ajudar na saúde. Eu acho saudável, eu evito embutidos, coisas desse tipo. As refeições de minha maioria são feitas em casa mesmo. E sempre não são muito gordurosas, não. Esta mulher também prioriza alimentos saudáveis, principalmente para as refeições da filha. Pelo menos com as crianças eu procuro que elas comam fruta todos os dias, que elas comam verduras todos os dias. Mas apesar da maioria da população afirmar ter uma dieta balanceada, 42% das pessoas sentem indisposição e sono depois das refeições. Mais pesado você sente, mais forte de gordura, com mais carne mais forte. Daí sim, você sente aquela lezeira que a gente fala, né? Esta cientista de alimentos afirma que é normal ter um pouco de preguiça. Esse sono é, na verdade, uma resposta fisiológica ao processo digestivo. Então, durante a digestão existe um acúmulo de sangue na região que vai fazer essa digestão. Portanto, as pessoas têm menos disponibilidade de oxigênio, então acaba tendo essa sonolência. A dica é não encher o prato e passar a comer um pouco menos. Além disso, um terço dele deve conter legumes e verduras, como tomate, alface e rúcula. O resto deve ter arroz e feijão e sempre um pedaço de carne, frango ou peixe. A especialista afirma que o importante é sempre diversificar os alimentos. Além disso, ela lembra que as frutas são essenciais depois das refeições. Conforme a fruta que você escolhe, você vai ter um processo digestivo mais, vamos dizer, mais rápido, com menos sensação de sonolência. E isso aí está relacionado principalmente à presença de laranja, à presença de mamão, melancia não em grande quantidade. Isso acaba tornando mais fácil o processo digestivo. Daqui a pouco tem as notícias do futebol. O Bande Cidade volta já.